Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos aqui realizando o nosso primeiro culto de oração online, graça e paz a todos vocês que estão nos assistindo, aqueles que forem chegando, sejam bem-vindos, nós louvamos a Deus por esse tempo maravilhoso em que o Senhor nos concede saúde para termos essa oportunidade de dar a Ele o culto, o louvor, a honra, a glória, tributar a Ele toda a nossa adoração, fica conosco nesse tempo gostoso, nós estaremos adorando a Deus com canções e também ministrando rapidamente uma reflexão para a sua edificação, teremos um momento de intercessão, eu estou aqui com intercessores, nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família, pela nossa igreja, pela nossa cidade, pelo nosso país e pelas nações, Deus abençoe a tua vida, nesse momento eu convido a nossa evangelista Roseli, intercessora da nossa igreja para nos dirigir nessa oração. Amém, graça e paz igreja do Senhor, eu convido você nesse momento a orar comigo, não só ficar assistindo, mas curvar a sua cabeça e fazer essa oração comigo, porque Jesus disse que tudo que nós orarmos e concordarmos aqui na terra, Ele concorda no céu, então faça essa oração comigo de agradecimento a Deus, por nós termos o privilégio de poder estar aqui na presença do Senhor, poder ouvir a palavra dEle, eu convido você agora, nesse momento a orar comigo, uma oração de agradecimento ao Senhor, amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Deus, porque para nós é um privilégio Deus poder estar na tua presença nesta noite, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nada e ninguém pode parar, ó Deus, a tua palavra, nada e ninguém pode parar a tua igreja nessa terra, Pai. Nós te agradecemos, ó Deus, porque a tua palavra, ela é pura, ela é verdadeira, ela é eficaz, e neste momento, Deus, cada coração está se preparando, agradecido ao Senhor, porque nós temos as redes sociais, ó Deus, para louvar e glorificar o teu santo nome, para ouvir a tua voz, meu Deus. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos, não só nós que estamos aqui, mas toda a tua igreja diante do Senhor neste momento, ó Pai, dizendo ao Senhor muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos escolheu como igreja do Senhor nessa terra, Pai. O Senhor nos chamou como uma igreja, ó Pai, para caminharmos em vitória, Pai. O Senhor criou, ó Deus, mananciais no deserto, o Senhor é o mesmo Deus de ontem e hoje, eternamente, Pai. E nós somos gratos a Deus, porque nesta noite nós estamos aqui, Senhor, porque o Senhor disse a cada um de nós para termos fé no Senhor, ó Deus. E nós temos fé, Deus, mas nós precisamos da tua palavra para alimentar a nossa fé. Por isso, meu Deus, visita neste momento, ó Pai, através dessa transmissão, cada família, Deus, cada vida, Deus, não só da igreja, mas aqueles que estiverem assistindo, ó Pai, que o Senhor visite essas famílias, ó Deus, que o Senhor aviva a fé no coração de cada um, Pai, nesta noite, ó Pai. Que o teu Santo Espírito, ó Deus, nesta noite venha abrir o entendimento de cada um, Deus, para que eles possam compreender a tua palavra, Deus, e ser fortalecidos no Senhor e na força do teu poder, meu Pai. Senhor, nesta noite, ó Deus, nós estamos aqui, Deus, agradecidos, porque nós temos um Deus fiel, um Deus maravilhoso, um Deus zeloso, ó Pai, que tem cuidado de cada um de nós e que vai continuar cuidando de nós, ó Deus. E nós vamos, ó Deus, passar por essa tempestade, ó Pai, vamos permanecer de pé diante da tua presença, ó Pai. Nenhuma vida, Deus, vai se perder, Deus, mas nesse tempo, ó Deus, todos vão ser fortalecidos na fé, Senhor. Por isso, meu Deus, toma essa reunião, Deus, mesmo que simples, ó Deus, toma a direção dessa reunião, toma cada um de nós que está aqui, meu Deus, que através da adoração, ó Pai, o Senhor visita cada lar nesta noite, meu Pai. Que através da palavra ministrada, Deus, que haja, Deus, um renovo em cada coração, ó Pai, porque a tua palavra nesta noite, ó Deus, ela vai criar vida onde não há vida ainda, Deus. Mananciais de águas vivas em cada lar, em cada família, Senhor. Por isso, meu Deus, eu te agradeço nesta noite, ó Pai, pela tua fidelidade, pela tua bondade, pelo teu amor por cada um de nós, pela tua graça salvadora, meu Pai. E eu peço ao Senhor, meu Deus, que nenhum se perca, Deus, mas que todos permaneçam firmes na salvação, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Eu te louco e glorifico, Pai, pela tua presença em nós e em cada lar neste momento, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, graças e paz, pastor, evangelista, graças e paz de você que está nos assistindo. Vamos adorar o Senhor com alegria, porque em tempos de dificuldade, lutas, e nós vamos continuar, adorar o Senhor. Em nome de Jesus, vamos declarar que o Senhor é grande. Grande, ó Senhor, indigno de louvor, Grande, ó Senhor, indigno de louvor, Essa vitória, que nos ajuda contra o inchado, E por isso já te temos gostado Queremos outra nova engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Contamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu E alegra-te Cante A senhora de contigo de amor A senhora de nosso Deus É santo que mostre-te A senhora de contigo de amor 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 Queremos outra nova engrandecer E agradecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Contigo de amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu A senhora de contigo de amor 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 Aleluia Eu te confiarei Eu nada perderei E em ti eu irei Pois eu sei que Cristo está E um dia eu vou parar O céu traz o sol Mas sempre reinarás Aleluia Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata Vem Senhor Jesus Vem Jesus Vem Jesus Maranata 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 Vem Senhor Jesus Só em ti confiarei Eu nada perderei E em ti eu irei Pois eu sei que Cristo está E um dia voltará E o céu da luz está Pra sempre reinará Aleluia 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 Amém. 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 Diz-se-lhes foi Jesus outra vez, paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, a aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos, que Deus abençoe a sua palavra, em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês, a partir desse texto, um tema muito atual, eu vou chamá-lo de convicções, para superar o medo, porquê que eu digo um tema muito atual? Porque as pessoas estão com medo, o mundo está com medo, que nós estamos vivendo nesses dias, sem precedentes, para a nossa geração, e é por isso que nós temos a necessidade, de nos achegar a Deus, e então termos Dele, toda a orientação, para superarmos os medos. Esse texto, ele nos fornece, algumas convicções, e eu quero compartilhá-las com vocês, pensando no que nós temos vivido nesses dias, o pânico, que tem tomado as famílias, e os diversos segmentos, a nossa sociedade, o que ele diz, eu não me refiro aqui ao medo, como um estado emocional, que surge como um mecanismo de defesa, esse medo natural, esse medo salutar, que quando você está diante de um perigo, você sente medo, e você se protege, e você toma providências, você se previne. Hoje nós estamos nos prevenindo, a partir das orientações do Ministério da Saúde, do governo, e também das nossas autoridades eclesiásticas, nós não estamos nos aglomerando, então suspendemos os cultos abertos, e nós podemos dizer que há um medo, nos nossos corações, há um sentimento de prudência, porque nós não queremos ser canais de maldição, para propagar esse vírus, essa pandemia, e assim, não só as nossas vidas, terem prejuízo na integridade física, mas muitas outras vidas. No entanto, não é esse medo, que nos prejudica, vejam queridos, que o medo que eu me refiro, é esse descontrole, que gera ansiedade, desespero, então você que está ansioso e desesperado, preste bastante atenção, Jesus tem todo o poder, para levá-lo a superar esses medos, para arrancar toda a ansiedade do seu coração, e para te dar paz. Esse texto, ele nos ensina isso, os discípulos estavam apavorados e desesperados, com medo de serem mortos, porque aqueles que tinham acabado de matar Jesus, também estavam procurando os seus discípulos e discípulas. A Bíblia diz aqui nesse texto, no seu contexto, que os discípulos então se trancaram, eles se fecharam, e ficaram escondidos. Havia um medo nos seus corações, que estava gerando pavor, e esse medo que estava gerando pavor em seus corações, também estava trazendo ansiedade, descontrole emocional, desespero, alguns desses discípulos, já estavam se afastando de Jerusalém, correndo, fugindo, a precipitação tinha tomado seus corações, e nesses dias muitas pessoas estão precipitadas, pessoas estão fazendo estoque de alimentos, sem nenhuma necessidade, pessoas que estão escondidas dentro de casa, e elas não estão compreendendo as orientações, ou também tem o outro extremo, pessoas que decidiram entregar-se a farra, a bebedice, porque acham que o mundo está acabando, então já que está acabando, vamos acabar com a nossa vida. Mas Deus está dizendo, é tempo de vigilância, é tempo de prudência, é tempo de nós colocarmos a casa em ordem. Veja meus queridos irmãos e irmãs, apesar dessa medida tão extrema, e da realidade em que esses discípulos estavam, e que nós também estamos, nós não podemos permitir que o medo nos mate, não permita que o medo te mate, guarde isso aí no teu coração, não permita que o medo traga pavor, desespero, ansiedade, desde que Jesus te levar a uma experiência de superação, esse texto, ele nos fornece algumas convicções, a primeira delas, é que Jesus, ele aparece ali, naquele momento de desespero, veja queridos que o texto nos diz, Jesus pôs-se no meio deles, e Deus está falando conosco, que nós precisamos ter convicção da sua presença entre nós, Jesus está conosco, Jesus está conosco em todo o tempo, Jesus está conosco quando nós nos reunimos aqui na igreja, na multidão dos adoradores, mas Jesus está com você aí na sua casa, ele está com você no seu trabalho, ele está com você na sua escola, quando você está estudando, ele está com você em todo o tempo, você não está sozinho, nós fizemos uma aliança com Jesus, nós entregamos a nossa vida para ele, nós o recebemos, diante da proposta de Deus, de nos entregarmos a Jesus, nós nos rendemos, e Jesus escreveu o nosso nome no livro da vida, por isso ele está conosco, ele fez essa promessa, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu, significa que você não está sozinho, ei, você é discípulo e discípula do Senhor, você não está sozinho, você não está sozinho, agora, aquelas pessoas que ainda não se renderam a Jesus, aquelas pessoas que infelizmente ignoraram a mensagem da salvação, o evangelho de Cristo, estão caminhando por aí, baseando suas vidas em suas filosofias, ideologias, crenças, tradições humanas, eu quero dizer para você que, infelizmente você não vai ter a convicção da presença de Jesus, essa crença de que Deus existe, Deus está com você, ela não pode tirar o pavor do seu coração, e nem trazer a intervenção de Deus em seu favor, nessa vida, é necessário que você entregue o seu coração a Cristo, é necessário que você se arrependa dos seus pecados, e faça aliança com Deus através de Jesus, é preciso que você experimente o sangue de Cristo sobre a sua vida, a partir de uma entrega, certamente você também, vai poder superar o medo, através dessa convicção da presença de Jesus, preste atenção meus queridos irmãos e irmãs, aquelas pessoas tinham sido alcançadas por Jesus e fizeram uma escolha de servir, os discípulos e as discípulos estavam com medo, mas naquele momento, pelo compromisso que Cristo tinha com eles, ele foi e se colocou no meio, se nós temos compromisso com Deus através de Jesus, ele se coloca sempre no centro das nossas vidas, para se mover em nosso favor, então nesse momento, tenha convicção da presença de Jesus, e caso você se sinta distante, experimente reconciliar-se com ele através de uma oração de arrependimento, peça perdão, busque a Deus de todo o seu coração, meus irmãos e minhas irmãs, mesmo quando somos infiéis, a Bíblia diz que ele permanece fiel, porque não pode negar-se a si mesmo, então, na nossa infidelidade, é natural o distanciamento, eu e você, nós somos tendenciosos, a nossa natureza é tendenciosa, a se distanciar de Deus, mas quando nós clamamos ao Senhor, ainda que na nossa infidelidade, ainda que a despeito dos nossos pecados, a Bíblia diz que o Senhor vem e se põe no nosso meio, e a sua destra fiel fica à nossa disposição, então, tenha convicção da presença de Jesus, tenha convicção da presença desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, uma segunda convicção é a da paz de Deus, o texto também nos mostra que Jesus declara a paz, seja convosco, essa não é a paz que o mundo dá, a paz que nós estamos acostumados, naturalmente a receber, ela está condicionada a momentos tranquilos, a momentos naturalmente sem perigo, a momentos naturalmente sem provações, mas a paz que Jesus Cristo dá, ela ultrapassa o entendimento dos homens, a paz que Jesus Cristo dá, ela é acima da média, Jesus faz uma declaração maravilhosa aos discípulos e a nós também, dizendo, hoje eu vos dou a paz, não a paz que o mundo vos dá, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Jesus está dizendo para você, eu me coloco ao seu lado, tenha paz, paz seja convosco, paz seja convosco, nesse tempo tão difícil, uma terceira e última convicção que o texto nos revela, é que Jesus mostra as suas mãos curadas, e o seu lado, a sua chaga, aonde a lança perfurou, Jesus mostra as marcas da sua morte, ele realmente morreu, ele passou pela cruz, pelo sofrimento, pela dificuldade, e padeceu e morreu, mas ele estava vivo, porque Cristo ressuscitou, nós precisamos ter convicção da vitória de Jesus, se Cristo ressuscitou, se Cristo foi vitorioso sobre a morte, sobre o pecado, sobre os demônios, sobre esse mundo, nós que estamos em Cristo, também somos mais que vencedores, você é mais que vencedor, meu irmão, minha irmã, você é mais que vencedor nesse tempo de quarentena, nesse tempo de provação, de deserto, o Senhor é conosco, a sua destra fiel nos sustenta, ele nos ajuda, então, deixa essa certeza, da paz de Cristo, deixa essa certeza, da presença de Cristo, deixa essa certeza da vitória de Cristo, tomar somente o seu coração, e não se atemorize, fique firme no Senhor, porque Jesus está conosco, louvado seja o nome do Senhor, a palavra de Deus nos diz, queridos, que Tomé, infelizmente não creu, ele teve que ver, e Jesus faz uma declaração, no versículo 29, do capítulo 20 de João, porque me vistes, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram, nós não precisamos ver para crer, é tempo de nós andarmos pela fé, é tempo de você crer que, mesmo que o mundo esteja a esse caos, Deus continua no controle de todas as coisas, o Senhor tem nas mãos, as rédeas, da minha vida e da sua vida, e deste universo, Deus tem o controle do coronavírus, Deus tem o controle de qualquer epidemia, pandemia, doença, não existe nenhum mal que está acima de Deus, não existe ninguém acima de Deus, Deus permite passarmos por essas provas e dificuldades, para nos ensinar lições, para nos amadurecer, para nos aproximar dele, para quebrantar o coração do ímpio, para que o pecador se arrependa e se entregue a ele, Deus quer salvar todas as pessoas, por isso nós estamos vivendo num mundo de crises, no mundo em que Jesus nos previniu, dizendo nele, vocês terão aflições, mas o mesmo que nos previniu, que teríamos aflições, também nos garantiu, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, e se ele vencer o mundo, nós que estamos dele, também venceremos, meus queridos irmãos e irmãs, eu quero finalizar essa reflexão, lendo os versos 22 e 23, que dizem, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, se lhes retiverdes, são retidos, eu creio que é tempo de nós colocarmos as nossas vidas em ordem, é tempo de nós andarmos pela fé, é tempo de nós enchermos o nosso coração, a nossa vida do Espírito Santo, é tempo de nós não retermos o perdão a ninguém, e é tempo de nós nos quebrantarmos, e nos apropriarmos do perdão de Deus, que o Senhor possa te abençoar, e que você possa, em nome de Jesus, se apropriar dessas convicções, a convicção da presença de Jesus, a convicção da paz que Jesus nos dá, e a convicção da sua vitória, através da sua ressurreição, e do seu poder, sobre todo o mal, sobre toda a doença, sobre tudo aquilo que se levanta, contra Deus, e contra a vida daqueles que servem a Deus, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus, eu quero nesse momento, orar com você, eu quero pedir o nosso intercessor, evangelista, pastor Luciano, para estar orando pelas famílias, as famílias que estão comendo, estar orando pelo nosso Brasil, essa nação que precisa tanto, da intervenção de Deus, também estar orando, pela nossa igreja, a nossa igreja, nessas dimensões, nacional, regional, distrital, local, que o Senhor esteja abençoando, os nossos líderes, e nos dando vitória, olhe conosco nesse momento, apresente, a sua família nesse momento, para tudo, vamos clamar a Deus, vamos deixar que o Espírito Santo, gere nos nossos corações, através da sua palavra, e através da nossa oração, convicções, para superarmos o medo, boa noite, meus irmãos e irmãs, que estão aí, nos assistindo, o culto online, pelo Facebook, a graça e a paz, do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja, com cada um de vocês, nos seus lares, eu quero compartilhar, com os irmãos, e as irmãs, segunda crônica, 7,14, em que diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, e me buscar, e se converter, dos seus maus caminhos, então eu o virei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra, nós estamos passando, por um momento, de grande, tribulação mundial, e é um momento, de nós, igreja do Senhor, aqui na terra, estabelecida aqui nessa terra, orar, em favor, da família, em favor, da cidade, em favor, do Estado, em favor, do Brasil, em favor, das nações, então, nesta noite, eu te convido, porque você faz parte, do povo, do Senhor, você e eu, somos povo do Senhor, aqui nesta terra, neste momento, e nós vamos orar, nesta noite, primeiramente, nós vamos orar, pela nossa família, eu quero que você, abaixe, a sua cabeça, aonde você estiver, e vamos orar, Senhor nosso Deus, poderoso e soberano, Pai, nós te louvamos, ó Pai, e te glorificamos, porque o Senhor, é poderoso e soberano, e nós, ó Pai, nesta noite, estamos reunidos, aqui na sua igreja, eu, o pastor Kleber, o seminarista Mateus, a evangelista Roseli, a evangelista, Elísia, a Luana, o Pá, o Aladim, Pai, nós estamos aqui, num propósito único, o Senhor nos chamou, nos escolheu, e nos trouxe aqui, para nós, aqui, ó Pai, nesta noite, estarmos orando, em favor, de cada algo, aqui apresentado, e nesta noite, ó Pai, nós começamos a orar, por cada família, a família metodista, a família, ao Senhor Pai, da igreja, que o Senhor escolheu, e as famílias, ao Pai, da cidade, de Ituberá, nós sabemos, ó Pai, que, nós estamos passando, por grandes momentos, difíceis, momentos, ó Pai, em que o povo, está atordoado, o povo, está com medo, o povo, está, ó Pai, tem muitas pessoas doentes, muitas pessoas enfermas, mas nós, ó Pai, confiamos no Senhor, e nesta noite, como família bendita, do Senhor, lavada, pelo sangue, de Jesus Cristo, nós entramos, em oração, ó Pai, e pedimos, ó Pai, que o Senhor, entre com provisão, na família, na família cristã, de Ituberá, com providência, de cura, com providência, ó Pai, de libertação, com providência, de salvação, com providência, ó Pai, de livramento, que o Senhor, venha, ó Pai, nesta noite, sarar, curar, libertar, Pai, e passar o Teu sangue, nos ombrais, nos portais, das residências, ó Pai, do povo, das famílias, de Ituberá, nós não, ao menos, oramos, ó Pai, pela nossa família de fé, mas nós oramos, por todas as famílias, aqui, constituídas, e pedimos, que o Senhor, vem com a Tua misericórdia, porque o Senhor, é um Deus misericordioso, e como a Tua Palavra diz, que se nós humilharmos e orarmos, o Senhor ouve do céu, as nossas orações, e conceda, as nossas petições, ó Pai, a vitória sobre as nossas petições, e nós oramos, ó Pai, por todas as famílias, para que o Senhor, guarde as famílias, ó Pai, de Ituberá, desse mal, desse vírus, ó Pai, que está assolando, o planeta, as nações, Senhor, venha, ó Pai, proteger, cada casa, cada família, ó Pai, da cidade de Ituberá, em nome de Jesus, nós pedimos, nesta noite, Senhor, venha, ó Pai, com Teus exércitos de ângulos, acampar ao redor, dessa cidade, guardar, essa cidade, ó Pai, da entrada, de todo o mal, em nome de Jesus, e que nesse período, ó Pai, o Senhor venha suprir, as necessidades de cada família, as necessidades financeiras, as necessidades básicas, do dia a dia, o Senhor venha suprir, porque o Senhor é um Deus supridor, o Senhor é um Deus que tem o controle de tudo, e como o Senhor supriu o Teu povo, que andou pelo deserto, o Senhor está suprindo esta cidade, o Senhor está suprindo o Teu povo, o Senhor está suprindo cada lar, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, também, pela necessidade, pelas autoridades que o Senhor constituiu nessa cidade, pela prefeita, os vereadores, os juízes, os promotores, ó Pai, os policiais, todos aqueles que estão investindo em autoridade, nós oramos nessa noite, para que o Senhor proteja e guarde as autoridades, e dê bom senso e juízo, a cada autoridade, ó Pai, nesse período que nós estamos vivendo, nesse período que nós vamos passar, em nome de Jesus, nós colocamos a vida deles no Teu altar, nessa noite, e pedimos a Tua proteção, e a Tua guarda, ó Pai, a todas as autoridades dessa cidade, em nome de Jesus, Também, ó Pai, nós oramos nessa noite, pelas pessoas que são responsáveis, pelos hospitais, pela Santa Casa, pelas instituições, ó Pai, financeiras, pelos, ó Pai, os postos de saúde, pelo AME, Pai, dessa cidade, pelas, as enfermeiras, pelos funcionários, Pai, da saúde, todos aqueles, ó Pai, que estão, que têm algum cargo, alguma direção, na saúde desse município, nós oramos nessa noite, ó Pai, para que o Senhor venha guardar, essas instituições, o Senhor venha, ó Pai, dar juízo, dar juízo, ó Pai, para fazer os procedimentos, corretamente, de acordo, com a direção recebida, ó Pai, do Estado, do município, ó Pai, para que seja cumprida, nesses dias, em que estamos passando, em nome de Jesus, o Senhor guarda os familiares, de cada um deles, nessa noite, em nome de Jesus, também, ó Pai, oramos, pela indústria, e comércio, desse município, ó Pai, porque são momentos, difíceis, ó Pai, que estão passando, ó Pai, mas o Senhor tem, é um Deus de provisão, o Senhor traga provisão, ao comércio de Ituberaba, o Senhor traga provisão, às indústrias de Ituberaba, ó Pai, em nome de Jesus, nesse período, ó Pai, de caos, nesse período, ó Pai, de adversidade, o Senhor venha com a provisão divina, do céu, sobre essas empresas, sobre o comércio, dessa cidade, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, também, nós oramos, nessa noite, por as empresas, ó Pai, que tem grande volume, de funcionários, Pai, nós sabemos, que o Senhor é poderoso, nós sabemos, que o Senhor é poderoso, de soberano, o Senhor não vai deixar, ó Pai, essas atividades paralisadas, mas o Senhor vai dar bom cesto, aos administradores, dessas empresas, ó Pai, para colocar em funcionamento, ó Pai, toda a produção, que precisa ser colhida, durante esse procedimento, que nós estamos passando, ó Pai, que o Senhor guarda, ó Pai, cada funcionário, o Senhor guarda, cada diretor, dessas empresas, cada, ó Pai, pessoas embutidas, de autoridade, dessas empresas, seja guardada, a família dessas pessoas, seja guardada, ó Pai, nesse momento, de adversidade, que enfrentamos, e passamos, ó Pai, Senhor, ó Pai, tira o medo, de todos esses pessoal, ó Pai, dessas pessoas, ó Pai, trazendo, ó Pai, uma reflexão, trazendo, ó Pai, a reflexão, e a normalidade, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, pelo Estado de São Paulo, abençoa o Estado de São Paulo, ó Pai, abençoa o governador do Estado de São Paulo, o vice-governador, os deputados estaduais, ó Pai, todo secretariado, o Senhor abençoa, em nome de Jesus, o Senhor traga, ó Pai, a paz, sobre o Estado de São Paulo, o Senhor traga, a cura, ao Estado de São Paulo, ó Pai, e o Senhor traga, ó Pai, provisão, e abastecimento, a todo Estado, em nome de Jesus, o Senhor não deixa, nada faltar, porque o Senhor é um dos provedores, e venha prover, ó Pai, ao Estado de São Paulo, de todas as necessidades básicas, que o povo precisa, o Senhor vem, ó Pai, proteger, o meio de transporte, o Senhor vem, proteger os aeroportos, do Estado, ó Pai, em nome de Jesus, nós oramos, ó Pai, para que o Senhor saia essa nação, saia o Brasil, Pai, venha com a provisão de cura, sobre o Brasil, sobre as federações, sobre os Estados, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite, pelo Presidente da República, guarda o Presidente da República, de todo esse vírus, de toda a enfermidade, guarda os secretariados, os ministros, os deputados federais estaduais, os senadores, ó Pai, da República, todo o Ministério, ó Pai, vem guardar, ó Pai, nesta noite, em nome do Senhor Jesus, e que nesta noite, ó Pai, o Senhor venha guardar, os quatro campos, deste país, a campo, Deus exerce, anjo, ao redor, dos quatro campos, deste país, e nós oramos, nesta noite, em especial, pelas nações, sabemos, ó Pai, que as nações, estão passando, por grande, tripulação, e a diversidade, mas nós oramos, ó Pai, porque nós sabemos, que o Senhor, tem o controle de tudo, tudo está, nas tuas mãos, todo o grande caos, que vem sobre a humanidade, o Senhor, vem com a tua intervenção, milagrosa, e poderosa, e que nesta, nesta manifestação, dessa, desse vírus, ó Pai, o Senhor, vem com a tua intervenção, milagrosa, sobre todas as nações, deste planeta, para que todos vejam, Pai, que verdadeiramente, o Senhor, tem poder, no mundo, porque, o teu poder, e a tua glória, está sendo manifestada, em todas as nações, mundiais, onde, ó Pai, muitas vidas, estão entregando, ao Senhor, estão rendendo, ao Senhor Jesus, e ó Pai, em nome de Jesus, a tua palavra, diz, que se nós, humilharmos, e orarmos, e se arrepender, dos nossos, mau caminho, o Senhor, ouvirá, as nossas orações, e nesta noite, nós, ó Pai, humilhamos, diante da tua presença, nós, ó Pai, humilhamos, dentro do teu poder, e da tua glória, por isso, ó Pai, nós oramos, e, agradecemos ao Senhor, porque, nesta noite, o Senhor, vem com o teu poder, curador, sobre todas as nações, da terra, todas as nações, se dobrarão, ao Senhor Jesus, porque, a tua palavra, diz, que todo joelho, se dobrará, e toda língua, confessará, que Jesus Cristo, é o Senhor, está chegando o momento, ó Pai, de todas as nações, se dobrarem, de todas as nações, se curvarem, perante a tua face, perante ao Senhor, perante ao teu poder, e se declarar, que Jesus Cristo, é o Senhor, por isso, nós te louvamos, por isso, nós te agradecemos, nesta noite, nós te agradecemos, e glorificamos, o teu poder, e a tua glória, porque o Senhor, é o nosso Deus soberano, a nossa confiança, é no Senhor, porque agir no Senhor, nada e ninguém, pode impedir, da tua ação, do teu poder, por isso, ó Pai, nesta noite, nós, igreja de Ituberaba, nós, igreja metodista, do Brasil de Ituberaba, oramos, e te agradecemos, pelo teu poder, pela tua manifestação, que está manifestando agora, nos ares, em toda, esta nação, em todo esse Brasil, em todo esse Estado, em todo esse município, ó Pai, em nome de Jesus, e também oramos, nesta noite, ó Pai, que o Senhor, está alcançando, todas as igrejas, do Ministério, da Metodista do Brasil, que nesta noite, ó Pai, o Senhor, está alcançando, todas as igrejas, em cada local, em cada município, do Brasil, onde há uma igreja, a Metodista do Brasil, onde seus pastores, ali estão, o Senhor, está guardando, em cada um deles, todos os seus familiares, o Senhor, está guardando, ó Pai, toda a tua igreja, em nome de Jesus, oramos, também, ó Pai, por todos os bispos, responsáveis, pelas regiões, do Brasil, pelas regiões, até do mundo, nós, oramos, nesta noite, entregamos, ó Pai, a vida de cada um deles, nas tuas mãos, porque só o Senhor, tem o poder, para guardar, para livrar, de todo o mal, em nome de Jesus, e também, oramos, ó Pai, nesta noite, pelo nosso bispo, bispo Adonias, da quinta região, Eclesiastro, Eclesiastro, o Senhor, o Senhor, está guardando, a família dele, o Senhor, está guardando, ó Pai, todos os descendentes, nesta noite, cobrindo eles, com o teu sangue, em nome de Jesus, nós oramos, e te agradecemos, oramos, pelo distrito, de Ituberava, ó Pai, pelas cidades, representando, os distritos, aqui de Ituberava, Igarapava, Franca, São Joaquim, Guará, Miquelópolis, Morraúdo, Orlândia, Cristais Paulista, São Joaquim da Barra, Ituberava, e todas essas cidades, sabemos, ó Pai, que aprove o Senhor, a Ituberava, ser a responsável, por essas igrejas, mas nós sabemos, que o Senhor, nesta noite, vem com a provisão divina, sobre todas essas igrejas, suprindo essas igrejas, ó Pai, as necessidades, da igreja, e as necessidades, ó Pai, de cada membro, da igreja, o Senhor está suprindo, nesta noite, e o Senhor está guardando, o Teu povo, de todo mal, o Senhor está, ó Pai, guardando o Teu povo, nesta noite, aonde o Teu povo estiver, estão guardados, pelo sangue do Cordeiro, o Senhor está guardando, cada pastora, e pastoras, dessas igrejas, responsável, pelas igrejas, onde estão, a família, de cada um deles, a descendência, de cada um deles, é guardada, pelo sangue do Cordeiro, e também, ó Pai, como também, o Senhor está guardando, o pastor dessa igreja, pastor Clébio, e sua família, é guardado, pelo sangue, do Cordeiro, Senhor, o Senhor, acampo, os Teus anjos, ao redor dele, e da família dele, guardando ele, em todo o tempo, em nome de Jesus, como o Senhor está guardando, toda a liderança, dessa igreja, todos os membros, dessa igreja, estão guardados, nesta noite, pelo sangue, de Jesus Cristo, meu irmão, e minha irmã, que a paz, do Senhor, que excede, todo entendimento, guarda, o seu coração, e o coração, de toda a sua família, nesta noite, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe, o lar dos nossos idosos, aqui em Tuverá, e em todas as cidades, lembrando que, são o grupo de risco, mais prejudicado, então, que Deus possa guardar, os nossos pais, avós, aqueles que estão, nesse grupo de risco, que Deus abençoe, o nosso irmão Fernando, que está na Santa Casa Internado, esposa da nossa irmã Blaise, vamos continuar orando, pela sua vida, irmão Fernando, toda a família, que Deus abençoe, aqueles, que até, essa mensagem, estavam angustiados, apavorados, estavam com medo, né, o medo prejudicial, que você, a partir de agora, tenha paz, que você, a partir de agora, tenha refrigério, no seu coração, eu quero deixar, um recado, para aqueles, que não tem, compreendido, a postura, das igrejas, fechando as portas, no sentido, de aglomeração, nós queremos dizer, que nós não estamos, com as portas fechadas, nós só estamos, obedientes, às leis e decretos, mas acima de tudo, amando o nosso rebanho, e lutando, para que, ninguém fique doente, lutando, para que, ninguém seja, um transmissor, dessa doença, nós estamos, pastoreando, não só a igreja, mas também, a nossa cidade, e nessa cooperação, direta, indireta, estamos pastoreando, o ser humano, que, o nosso Deus ama muito, Deus abençoe a tua vida, querido irmão, irmão, amanhã, nós estaremos aqui, no mesmo horário, viu, então, eu peço que você, marque aí, na sua agenda, e assim, nós vamos, mais uma vez, receber uma reflexão, teremos um outro grupo, de intercessores aqui, estamos revisando, e, de adoradores, e você, vai estar sendo ministrado, em nome do Senhor Jesus, eu quero te abençoar, nós vamos fechar, essa live, com louvor, a Luana e o Matheus, nós estamos adorando o Senhor, que o grande amor de Deus, que a poderosa graça, desse Cristo, vitorioso, que nos dá a sua paz, e manifesta, no nosso meio, a sua presença, sim, que a consolação, que o poder, do Espírito Santo, que nos capacita, a viver em comunhão, a agir com prudência, e com poder, e que também, nos dá a condição, de perdoar, e de sermos perdoados, seja sobre a tua vida, meu querido ouvinte, meu irmão, minha irmã, hoje, e para tudo sempre, amém. Existe um rio, Senhor, eu doido, meu grande amor, águas que correm, do trono, águas que correm, o rio, o rio, o rio, Por onde me passar, por onde me passar, tudo vai soar, pois leva a vida do próprio rei, esse rio está, neste lugar, quero perder, do caminho sem luz, assim a minha sede, a vontade de perder, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, forte de águas vivas, glória da fonte, Senhor, quero beber, do caminho sem luz, assim a minha sede, a vontade de perder, eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, forte de águas vivas, Tu és a fonte, Senhor, tu és o rio, Senhor, tu és a fonte, Senhor. Aleluia! Deus abençoe!